Boa noite Vem comigo Acordei hoje de sorrir Tomava um banho com você juntinho Dizendo palavras de amor bem baixinho Quero sentir o sabor da Bahia Quero saber como foi seu dia Canta junto que nenhuma cigarrada Vivendo a vibe dessa queitada Quero sentir o sabor da Bahia Quero saber como foi seu dia Canta junto que nenhuma cigarrada Vivendo a vibe dessa queitada Eu quero beijar sua boca de manhã Cor de irmão sim Acorda com você olhando pra mim Cor de irmão sim Acordei hoje de um sorrir Tomava um banho de mar abraçadinho Dizendo palavras de amor no vidinho Quero sentir o sabor da Bahia Quero saber como foi seu dia Canta junto que nenhuma cigarrada Vivendo a vibe dessa queitada Quero sentir o sabor da Bahia Quero sentir o sabor da Bahia Quero saber como foi seu dia Quero saber como foi seu dia Canta junto que nenhuma cigarrada Vivendo a vibe dessa queitada Eu quero beijar Eu quero beijar Quero beijar Quero beijar Só porque é de manhã De ver o sorrir Acorda com você olhando Com seus olhinhos 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 Senhoras e senhores Meu pai Luiz Lima Quero sentir o sabor da Bahia Quero sentir o sabor da Bahia Quero sentir o sabor da Bahia Quero saber como foi seu dia Canta junto que nenhuma cigarrada Viver na vibe dessa queitada Quero beijar Quero beijar Quero beijar Sua boca de manhã Ei 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 Acorda com você olhando Com seus olhinhos 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 Eu Quero beijar Sua boca de manhã E Acorda com você olhando pra mim Obrigado Palmas pro meu pai maravilhoso Amém 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 Amém